Olha aí minha gente, aqui em Londrina, movimento de todo brasileiro, não é só caminhoneiro, o pessoal de carro trancou lá, é resultado do que? Do que nós começamos, caminhoneiro começou, os brasileiros todos estão aderindo, olha que beleza, parando tudo e todo mundo lutando pelo mesmo objetivo, baixar o valor de óleo diesel, de alimento, de tudo, Londrina, Paraná. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.